Olá estrangeiros, tudo bem? Está começando mais um Rolé do Ateneê E hoje eu estou aqui no Burger de Breda E vai rolar um circuito bem legal de hambúrguer Vamos tomar cerveja, beber bastante de burger Tudo isso a convite da Mapripa Então se prepara que vai ser muito bacana Vamos lá, mais um Rolé do Ateneê O blend Mapripa A gente usou um blend de peito A100 E a porcentagem de gordura Para dar uma suculência na carne Se puderem dar uma olhadinha aqui A gente está defumando a lenha de macieira Para ficar bem rosadinho E o restante do nosso burger É o pão australiano, cheddar Cegula caramelizada e uma farofa de bacon Está sensacional Gostinho diferenciado E a gente preparou especialmente para vocês Valeu pessoal! Vamos lá! Música Música Aqui é uma estação do Bacon Rings Burger Que é uma blend que é composto de 70% de acente E uma proporção em que o Ricardo tem o seu creme E a gente tem uma cebola, uma cebola que eles estão colocados envolvendo o cobre Música 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 Música